Olá pessoal, muito bom dia! No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um efeito muito louco que está rolando no céu desses dias. Eu costumo chamar de efeito plot twist. É o encontro entre a Vênus e Urano no signo de touro. Bora conversar sobre isso? Imaginando que esse é um aspecto que tem impacto na vida de todo mundo, certamente você. Se ainda não sentiu, vai sentir. Bom, para quem acabou de chegar no canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, deixe a sua curtida, se inscreva no canal clicando no sininho para você receber as notificações e acompanhe todas as outras produções de conteúdo da astróloga no Instagram da astróloga e no site oficial www.astrologa.com.br. Bem, moçada, tem dias que eu sou mais feliz escrevendo do que sendo, enfim, do que me desenroscando aqui verbalmente. Então gostaria de ir seguindo o texto, tá bom? Vamos lá, quem me acompanha no meu conteúdo diário sabe que eu gosto, que eu tenho um apreço especial por Urano e que eu gosto de dizer que ele é o planeta do plot twist. Pra quem ainda não sabe o que é plot twist, porque assim vocês sabem, né? Todas as vezes que eu falo, gente, hoje é dia de plot twist, aí vocês já sabem do que se trata. Plot twist é o nome que se dá no mundo do audiovisual, do cinema, das séries, né? Aquela mudança radical, inesperada, tá bom? No enredo de um livro, de uma série, de um filme, de um programa de TV, de um quadrinho, de um jogo de game, né? Um game qualquer, ou qualquer outra obra narrativa. Então a gente acha que o negócio vai numa direção, que o bandido vai numa direção e que o mocinho vai noutra, mas de repente dá um plot twist, dá uma reviravolta e a coisa acontece de maneira completamente diferente. Essa é uma das receitas dos criadores e dos escritores pra manter o público interessado na obra, surpreendendo a partir de uma revelação completamente inusitada. A questão é que a gente não sabe se a vida imita a arte, né? Mas dentro do jogo dos princípios planetários, Urano cumpre essa função. Então tem muita gente que tem dificuldade de entender Urano. Essa é uma das maneiras de entender os efeitos de Urano na vida da gente. Porque quando ele entra em cena, né? Lá em cima, ele promove reviravoltas completamente inesperadas na vida da gente aqui embaixo, né? Não dá nem pra dizer que era algo inesperado como se algo fosse pra direita ou pra esquerda. Então você tá esperando que alguma coisa vá pra direita, mas de repente vá pra esquerda. Não, moçada. Com o Urano em jogo, ele vai na diagonal, ele vai pra cima, ele vai pra baixo, ele dá um twist carpado. A coisa vai em direções para aquém do além, além do aquém, entende? A coisa fica realmente fora da nossa capacidade de prever, inclusive, ok? Bom, por isso, quando o Urano tá em jogo, ele mexe com a nossa capacidade criativa de dar soluções, de perceber o que tá vindo, né? Como eu sempre digo na astrologia, nós somos... é um trabalho criativo, né? Da gente imaginar em que direção as coisas vão. Por isso o Urano é um desafio pra nós, astrólogos, tá bom? Por quê? Porque ele é totalmente imprevisível, mudando o curso das nossas vidas de uma maneira que simplesmente ninguém imaginava. Eu, como adoro uma reviravolta na vida, eu sou, sim, apaixonado por Urano porque me parece que ele tem, digamos, uma sintonia mais fina com o destino. É como se ambos tivessem um diálogo próprio, íntimo e secreto que acontecesse só com eles entre Urano e o destino, sabendo que vários, todos os outros planetas e signos têm uma relação de proximidade com o destino. Mas com ele parece que existe um tchan diferente que eu não sei explicar, ok? Bom, como eu escrevo, só ele tem esse poder mágico de transformação de uma situação em algo totalmente imprevisível e de uma hora pra outra, como num estalar de dedos, né? E se isso nos prende às séries, como é que não vai nos prender à vida da gente? Por isso o Urano é, pra mim, interferência divina no seu estado mais puro. Como se o invisível usasse uma varinha mágica, né? Ou tirasse da cartola, não um coelho, mas de repente um jacaré, um tamagotchi, um bilhete premiado da loteria, quem sabe? Um Oscar? Então, de repente, a coisa vem nessa direção. Como eu escrevo, é como se Deus estivesse dizendo pra gente, através das manifestações uranianas. Ei, rapaz, calma, que o teu caminho é outro. Bom, no céu desses dias, entre os dias 28 e 31 de março, a gente tem a conjunção, a união entre Vênus e Urano. Portanto, ambos os planetas emprestam qualidades um pro outro na sua manifestação, tá bom? Aqui a gente tá falando, tá Vênus, a deusa dos relacionamentos e dos investimentos que vai estar de mãos dadas com o Urano. Isso é sinal de que os amores e os valores esses dias vão viver grandes reviravoltas. Em se tratando da vida financeira, do planeta, dos bancos, das contas, dívidas e investimentos pessoais podem viver uma bela de uma reviravolta. Então pode ser alguma coisa numa escala nacional, transnacional, alguma coisa na nossa escala muito pessoal, a nossa vida bancária. É bom a gente estar muito atento a isso tudo, tá? Mas as reviravoltas, elas não são nem positivas nem negativas. Elas são uma virada completa de página na história, né? Por isso pode ser uma nova maneira de pagar uma conta, pode ser uma outra maneira de ganhar dinheiro, né? Uma ajuda que venha de um lado, um recurso que venha do outro. É bom a gente estar atento a isso. Em se tratando de mercados financeiros, aí alguma coisa mais robusta, né? Em nível nacional, portanto, ou além das nações, né? Transnacional. A gente imagina na astrologia que dias que envolvam Urano são dias de grandes reviravoltas no mercado financeiro, nas bolsas de valores. Em se tratando de moedas virtuais, principalmente e nos últimos tempos, porque a gente está com Urano em Touro, que é signo de recursos financeiros. Portanto, aí estão também, aí está parte das explicações astrológicas para tantas reviravoltas financeiras nos últimos tempos. Tá bom? Mas, como a Vênus, aí voltando agora, né, para os relacionamentos, como a Vênus é uma deusa relacional, relações bastante próximas, e especialmente os relacionamentos amorosos, poderão viver esses dias momentos de grandes reviravoltas e instabilidades. O que pode significar uma ruptura brusca de um romance, tá? Mas também, de repente, o início de um namoro, um pedido de um casamento, alguma coisa nessa direção. Sob esse aspecto, alguns se separam, outros se casam, como fruto de uma decisão que parece impulsiva, mas não impensada. Às vezes, Urano é a turbinada que faltava para a gente fazer as coisas andarem para frente. Então, você fala assim, nossa, mas o sujeito veio com uma proposta tão, né, súbita. Eu não imaginava que ele fosse terminar o relacionamento, ou eu não imaginava que fulana ia querer começar o relacionamento. Por quê? Porque isso já estava ali como um bichinho mexendo, né, há alguns dias. De repente, com um impulso uraniano, a pessoa, na verdade, toma, de alguma maneira, coragem de assumir aquilo. É como se fosse... Vocês sabem que Urano tem a ver com eletricidade, algo elétrico. É como se a gente ligasse a pessoa na tomada e ela toma a decisão e a coisa simplesmente vai, mas eu acho que ela já estava cozinhando aquilo dentro dela, pelo menos no seu inconsciente, já há alguns dias, tá bom? Bom, estejamos atentos e abertos às reviravoltas que acontecem no meio de nós, seja na nossa vida financeira, nos nossos relacionamentos, mas também na política, no mundo, no Brasil e no mundo, nesta quinta-feira, também no trabalho, também no sexo, nas mais variadas áreas da vida da gente. Imaginando que este plot twist acontece em Touro, o casamento, a união de Vênus e Urano em Touro, seria interessante a gente localizar nos nossos mapas em qual casa astrológica das 12 casas astrológicas nós temos o signo de Touro, porque pode haver uma grande reviravolta naquela área da vida, mas não apenas naquela área da vida, em toda a vida. Bom, outra coisa muito interessante que eu não escrevi no texto de hoje, mas que eu acho que vale como um plus para esse vídeo é o seguinte, aconteceu de ontem para hoje justamente quando deste encontro uma coisa muito interessante que foi a história das grandes cabeças do tipo Elon Musk, grandes cabeças mesmo, Harari, e outras grandes figuras de tecnologia, do conhecimento, grandes pensadores do momento, se uniram para dar uma brecada na história do chat GPT. O chat GPT é a grande revolução que Plutão em Aquário prometia. Gravei sobre Plutão em Aquário em dezembro do ano passado, já imaginava que alguma coisa de grande envergadura, de grande mudança, uma grande mudança tecnológica aconteceria, e de repente aconteceu. Enquanto a gente estava gravando, pesquisando, estudando sobre Plutão em Aquário, a coisa foi surgindo, e agora que Plutão acabou de entrar em Aquário, a gente está no auge do debate, de uma questão super importante, e quando no encontro da Vênus com o Urano, esses caras se uniram para dizer calma que o negócio está indo rápido demais. É interessante imaginar que o Urano é planeta de tecnologia, de ciência, de inovação, de redes sociais, de inteligência artificial, tudo que é novidade, tem a ver com o Urano. O bacana é que a Vênus é a deusa relacional, então esses caras todos sentaram juntos para combinar que está na hora da gente pegar leve com essa história. Está tudo indo rápido demais. Para quem ainda não conhece o GPChat, de uma maneira muito machigada, simples e superficial, o GPChat é um chat, quase como o Google, você faz perguntas para ele, ele te traz respostas. mas um grau de profundidade de alcance de resposta, que isso pode vir a trazer uma série de problemas, inclusive milhões de pessoas podem vir a perder o emprego por causa disso. Além disso, há uma série de outras questões morais e éticas envolvendo o GPChat, porque ali, quem diz que ali está toda a verdade, não é mesmo? Então eu acho que foi muito interessante isso que está acontecendo neste momento, vamos ver o desenrolar de todas essas questões, deixo para vocês o vídeo sobre Plutão em Aquário para a gente entender o tamanho, a dimensão da grande transformação que a gente está vivendo, que a gente vai viver daqui para frente com essas mudanças tecnológicas e é tudo isso. Bom, que bom que vocês pegaram isso tudo, a gente coloca essa salgalhada toda dentro do balaio, faz todas as nossas conexões com os nossos planetinhas e, puf, toma para vocês, enfim, virem-se com isso tudo. Um beijo carinhoso, desejo as melhores reviravoltas para todos nós, a gente se encontra de novo na semana que vem, que o céu nos guie e que o amor, acima de tudo, nos transforme. e a gente se encontra de novo.